Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendiga o nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui o nosso Deus, Ele tem nos ajudado, tem sido conosco, até que temos contado com as muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e o nosso coração muito, muito, mas muito está feliz. Por isso, olha só, estamos encerrando mais uma semana e também mais uma semana de propósito de oração, não é verdade? O Senhor até aqui tem nos ajudado, tem nos sustentado, até que o Senhor tem sido conosco, o nosso coração está muito feliz por causa disso e eu sei que o Deus que nós servimos ainda fará muitas outras maravilhas na nossa história. Se você crê nessa palavra também, já confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias a Deus! Olha só, vamos edificar a nossa fé através da palavra do Senhor? Vamos receber de Deus nesta hora? Veio para ouvir a voz do Papai? Então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus que vai falar ao teu coração neste exato momento. Olha só o que diz a palavra de Deus lá no Salmo de número 72, versículo de número 18. Salmo 72, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Este é o Deus que nós servimos. O Deus que faz maravilhas, sim. Queridos? Olha aqui, sempre que a gente olha para Deus, a gente se surpreende. É por isso que o Senhor, por vezes, Ele nos adverte. Não olha para o homem, não. Não olha para a esquerda, não olha para a direita. Olha somente para o autor e consumador da sua fé. Você está entendendo? É para Ele que nós temos que estar olhando. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para o homem, a gente se decepciona. Quando a gente olha para o homem, quando eu falo de homem, falo de gênero humano, ser humano, homem, mulher. Porque nós nos frustramos, mas quando olhamos para ele, quando olhamos para o nosso Deus lindo e maravilhoso, nós nos surpreendemos. Não é desse jeito? Talvez tem pessoas que estão aqui ouvindo a palavra. Olha aqui, que talvez por um pouco de tempo você olhou para o lado. Talvez você olhou para alguém e, de repente, essa pessoa falhou com você. De repente, essa pessoa errou contigo e o teu coração hoje está desanimado, frustrado, decepcionado, por causa que alguém te machucou. Mas Deus está falando assim para você. Ei, começa a olhar para o autor e consumador da tua fé, porque é Ele que vai fazer maravilhas neste lugar. Começa a olhar para o Senhor Jesus, porque é Ele que renova as tuas forças aí onde você está. Olha para Ele, porque eu não sei o que o homem te causou. Mas Deus está falando para você nesta hora, Ele está te sarando no corpo e na alma e fazendo maravilhas na tua história. Se você já crê, toma posse e recebe, já confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos glórias a Deus. Se tem uma coisa que nós aprendemos na nossa caminhada, é olhar para Deus. Olhar para o Senhor, porque Ele nos surpreende. A palavra do Senhor vai nos dizer que um certo dia, o Senhor, Ele atravessa o mar da Galiléia. Queridos, e não foi fácil a travessia. A Bíblia vai dizer que teve tempestade, a Bíblia vai dizer que o mar estava revolto, a Bíblia vai nos falar que o barco quase naufragou, sim, quase se partiu ao meio. Tamanho era a fúria das ondas. Olha aqui, mas a Bíblia vai dizer que o barco chegou do outro lado e Jesus estava nele. Deixa eu falar algo aqui. O inimigo se levanta quando ele sabe que Deus está indo na tua direção. Já percebeu isso? Quando as coisas estreitarem muito na tua vida, ficar muito apertado, quando as coisas complicarem demais, não desiste nessa hora. Sabe por quê? Porque depois daí vem uma grande vitória. Porque depois daí vem uma grande surpresa. Porque depois daí tem milagre. É, eu sempre costumo dizer que quando a coisa está muito estreita para a gente, é porque vem coisa muito boa pela frente, tá entendendo? O inimigo se levanta quando ele sabe que tem bênção chegando para a tua história, para a tua vida, para a palma da tua mão. E talvez tu está nesse estreito de Deus agora. Talvez tu está olhando e está dizendo assim, missionária, pois eu estou exatamente assim. Eu estou nesse estreito, estou passando por essa luta, estou passando por momentos complicados, adversos, de tempestade. Pois é, pois não ouse desistir agora. Sabe por quê? Porque a vitória já está às portas para a glória de Deus. A bênção já está chegando. Deus daqui pouquinho vai fazer maravilhas aí neste lugar. E você vai agradecer ao Senhor. Sabe por quê? Porque o que está chegando é maior do que o que você está passando. Então, em nome de Jesus, recebe aí e já confirma nos comentários com o teu amém. Olha só. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, Ele atravessa o mar da Galileia e não foi uma travessia fácil. No meio do caminho, muitas adversidades surgiram. Mas Ele chega do outro lado. E sabe o que é que tem lá do outro lado? Um endemoniado. Queridos, me diga uma coisa. Quem sairia da sua casa para ir em direção a algo que todo mundo foge? Ou a alguém que ninguém quer por perto? Você está entendendo? Jesus é surpreendente. Tem hora, olha aqui, que a gente pergunta, Senhor, como o Senhor pode ter gostado de mim? Como o Senhor pode ter me escolhido? Porque você sabe das tuas fragilidades. Você sabe da tua fragilidade. Tem hora que até tu comenta com alguém, né? Diz assim, Deus, Ele é muito paciente conosco. Não, eu não teria a paciência de Deus. Eu não seria como Deus. Por quê? Porque a nossa estrutura humana é falha e nós sabemos quem nós somos. Pois é. Mas Deus, Ele é surpreendente. Ele vai ao encontro daquele que ninguém mais iria. Papai está falando para você. Ei, aí neste lugar, eu estou fazendo desta forma. Tem gente que ninguém iria ao encontro e Deus está dizendo, eu estou indo. Tem gente que ninguém, ninguém que iria estar do lado e Deus está falando, pois eu estou chegando lá. Tem gente que ninguém tomaria para si, mas Deus está dizendo, eu estou tomando para mim. Para fazer maravilhas dentro dessa história. Se você já está entendendo a palavra, declara. Já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Eu acho lindo, queridos. Jesus é surpreendente. Ele atravessa o mar da Galiléia, uma travessia complicada. Para chegar em um lugar, para ter encontro com uma pessoa que os outros evitavam. Sabe por quê? Porque era naquela vida que o Senhor iria fazer maravilhas. Deixa eu falar uma coisa. Jesus hoje está entrando em um setor da tua vida. Está entrando no meio da tua parentela. Está entrando aí, ó, neste lugar onde você sabe que muitos evitam. Muitos já lavaram as mãos. Muitos não querem mais. Mas Deus está dizendo, eu estou indo porque eu vou fazer maravilhas aí. Vai ter maravilhas neste lugar. Vai ter maravilhas dentro desse cenário. Vai ter maravilhas nesta vida. Vai ter maravilha na tua história. Papai está falando para você. Eu vou te surpreender. Se você crer, declara. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Declara aí nos comentários. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você dá legalidade para essa palavra se cumprir na tua vida. Então, toma a posse dela agora em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor atravessa o mar da Galileia para encontrar alguém que ninguém queria encontrar no meio do caminho. Porque este vivia endemoniado entre os sepulcros. Nada podia detê-lo, contê-lo. É, nada podia, queridos. Até as correntes eram rompidas. Tamanha era a fossa e a fúria do inferno. Que estava nele. É, da legião de demônios. Legiões de demônios que estavam presentes na vida dele. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. O Senhor, ele entra naquela história para mudar, para fazer maravilhas. Eu não sei o que tem te dado dor de cabeça aí. Eu não sei o que tem trazido angústia para o teu coração aí. Eu não sei onde o inferno pensa que vai dominar aí. Mas eu quero lançar uma palavra profética. O Senhor está entrando para fazer limpeza. O Senhor está entrando para operar milagre. O Senhor está trazendo aí maravilhas. O inferno vai ter que largar esta vida. O inferno vai ter que sair desta casa. O inferno vai ter que bater em retirada. Porque Jesus já entrou no cenário para fazer maravilhas. declara aí nos comentários. O meu Deus faz maravilhas. O meu Deus faz maravilhas. Deus está entrando aí para fazer maravilhas naquilo que é teu. Para a glória do nome dele. Observe só uma coisa. A Bíblia vai nos falar que quando Jesus sai daquele lugar, sabe como é que o homem está? Sarado, liberto, é de pé, causando espanto em muita gente. Papai está falando para você nesta hora, vai ter gente abrindo a boca. Gente que nem serve a Deus e dizendo isso daqui, isso daqui foi um milagre. Isso daqui, isso daqui foi obra de Deus. Você está entendendo? Vai ter gente testemunhando a respeito do que vai acontecer aí na tua história. Porque Deus está dizendo para você que isso daí não vai ficar na mão do diabo, não. Deus vai entrar e vai fazer maravilhas. Deus vai entrar e vai fazer limpeza. Deus vai entrar e vai fazer libertação. É, papai está dizendo que ele está no controle de tudo e te prepara. Porque vai ter gente de boca aberta com as maravilhas que vão acontecer na tua vida. Se você crê, toma posse. Recebe e entende que é para você. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, Cris. Glórias a Deus. Olha só. Eu quero orar justamente com você. Coloco o teu pedido. O teu pedido, o teu pedido de oração. Juntos vamos clamar nesta hora com a certeza de que Deus, ele é aquele que opera maravilhas sim na minha, na tua história, tá bom? Glórias a Deus. Como eu sempre peço, deixa curtida, compartilha com alguém, tá certo? Eu sempre digo isso. Tudo que você lança sobre a vida do outro, tudo que você semeia na vida do outro, volta com uma força tremenda para a tua vida. Seja material, financeiro, espiritual. Ó, queridos, tudo que você lança sobre o outro volta para você. Então, pega essa palavra com semente e semeia na vida de alguém. E eu sei que Deus é quem vai operar maravilhas. Você vai colher ricas bênçãos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Ora daí que eu oro. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bem dizer, e naocei teu santo nome. Deus, na história eu quero apresentar a cada um que aqui está, cada casa, cada vida, cada família, cada lar. Quero apresentar a cada um com a certeza, meu Deus, que o Senhor é aquele que opera milagre, com a certeza que o Senhor é aquele que faz maravilhas. Meu Deus, tudo aquilo que o inferno projetou, tramou, arquitetou, que caia por terra agora. Que haja limpeza dentro dessa casa, que haja limpeza dentro deste lar, que toda artimanha do inimigo seja agora quebrada, meu Senhor, porque esta vida é tua, esta família é tua, esta casa é tua, este projeto é teu e vai ter maravilhas aí neste lugar. O teu nome vai ser glorificado, meu Deus, eu creio. Eu creio. Grandes coisas acontecerão, meu Senhor amado. Toma esta vida, toma esta casa, toma esta família, toma essa história. vitória na palma da tua mão e faz aquilo que somente o Senhor pode fazer. Meu Deus, eu coloco cada um nas tuas mãos e eu profetizo vitória, eu profetizo milagre, eu profetizo providência, eu profetizo maravilhas para a glória do nome do nosso Deus. Se você crê, toma posse, recebe e entende com muita fé, mas muita fé que esta palavra é para você. já confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos, que o Papai do Céu abençoe poderosamente. Olha só, não é inscrito no canal, se inscreva agora, já é inscrito, convida mais um, tá bom? Que o Senhor seja contigo. Beijo grande no coração, fica na paz de Cristo. Amém.